Que eu falei que sou contra esse filme. Arrumei um problema pra mim do caramba. Mas por quê? Porque, tipo... Eu uso essa filosofia até hoje. Você não quer perder essa regalia de não usar o seu filme? Mas não quer ser abordado com um fuzil dentro dos cornos? Mas também se o vagabundo não vai ficar com os palitos pro lado de fora. Porque de longe todo mundo vai ver, filho. E como diz um coronel amigo meu aí atitude bandística que o polícia tem aquela percepção. Olhou e falou ô irmão, o gato conhece o rato. Tu olha pra aquele malandro ali eu falei, meu irmão cheio de atitude bandística vamos abordar. Irmão fica mais fácil no filme. E não só isso, né? Porque a viatura não tem filme. É caracterizada. Giroflex ligado. Tu tá fardado. Fardadão. Ô irmão, se não tem o seu filme pra todo mundo todo mundo sem exceção sem exceção quem não deve não precisa esconder nada. Não precisa, irmão. Correto. Então, irmão não fica mais fácil? Até mesmo uma abordagem? Não fica mais fácil? E até entra naquela questão pô, tu vê quatro malucos feios dentro de um carro do uma Renegade que é os mais roubados Creta, Renegade tu vai falar assim porra esse carro não tá batendo com esse maluco. Não, tu conhece, cara. E ele vai dar pala ele vai se entregar, pô. Quando ele vê quando ele vê a polícia ele tá me vendo porra, como a gente falou, nossa gíria pisou no prego, né? Pisou no prego para, pisou no prego irmão, toda vez que pisou no prego a gente foi lá abordou tava armado tava com droga porque a gente sabe, pô quando vê a viatura o cara pisa no prego falei, irmão é a mesma coisa deu no carro, cara. O cara vai ver a viatura ali tá estando errado sem seu filme pisou no prego tu vai ver, pô? Um dos comentários subiu sim ah, mas as mulheres vão ficar indefesas né? mas o cara que vai roubar o carro dela vai tá indefeso também porque ele vai tá com aquela cara dele pintada ali, pô aí tu vê a característica da figura dentro da BMW aí tu vai falar assim pô, Honório é preconceito? não, não é é a visão que o policial tem que você não perde entendeu? então o cara vai ter uma percepção acabou isso acabou também a presumida suspeita suspeita é, tem essa também não pode não pode, mas você vê o cara lá com o maior baseadão na boca com o volume aqui na cintura te olhando de maior encarada tu fala assim porra, cara não pode não pode, não tem certeza? tem não é presumida não é foda, cara tá complicado pra caralho pô, cara eu sou um cara educado, né? eu também sou no final de semana agora eu tava na praia com a minha família lá entendeu? aí eu presumir com aquele cigarro dele tava longo demais eu, como eu tenho problema de, de, de asma asma, eu pedi pra ele pô, irmão quebra meu galho aí, pô fuma teu cigarro ali pra cima ou apaga porque eu tenho problema de asma, entendeu, irmão? então, quebra meu galho aí entendeu, irmão? eu fiquei sabendo que que lá em eu tô morando agora a Gisele não gosta educadamente a gente pede, né, irmão? a Gisele não gosta você não seguir o plano educadamente, né, irmão? a Gisele não gosta ela não gosta que eu fale onde eu moro complicado, né, irmão? eu tô morando pro lado de Maricá aí eu tô passando eu tô morando eu tô morando pro lado de lá aí tô passando na praia de manhã cedo que eu caminho por causa da perna aí tá um moleque lá com o braço de ajuda aí eu passei pro moleque que é um cara que tava vindo atrás de mim falou ô fulano comer bolo de manhã cedo é bom aí quando eu passei de volta o bolo tava comendo bolo aí eu falei é bom, é bom comer bolo é bom, é bom comer bolo faz bem pro rim faz bem pro rim é bom mesmo é bom, é bom mesmo com Coca-Cola então fica excelente entendeu, irmão? faz gestão rapidinho pra quem tá com prisão de vento voltando lá o assunto que a gente tava ia facilitar a vida pra todo mundo, irmão aí é incômodo, Mário cara, cara de sol cara disso, cara daquilo sim, pô é igual moto de aplicativo o que a gente tá vivendo o que a gente tá vivendo hoje hoje essa instabilidade na segurança assim jurídica por causa por causa do do insul filme dentro do carro irmão hoje vamos tirar proibido pra todo mundo pô, beleza não vai facilitar, irmão? acho que todo mundo vai concordar, pô até quem não concorda a gente não tirar o insul filme vai concordar porque vai facilitar pra todo mundo, cara ah, mas se eu não ver meu carro lá a mulher fica desprotegida como você falou ué, irmão, fica desprotegida mas e o cara que entra dentro do carro dela? não tá desprotegida também? se alguém render ela ali com com for sequestrar ela levar pra outro lugar até mesmo num sequestro tô com uma parte aí, pô entendeu, cara? tu vê lá três miliantes dentro do carro e uma senhora opa, tem alguma coisa rara acho que a única desvantagem nisso tudo mesmo é a indústria quem sobrevive de instalação de de insul filme acho que é um ponto negativo é, ah, é tocou bem tocou bem zá, se der realmente a galera vai deixar de ganhar uma prata né nisso aí mas eu vou falar pra todos eu fui pra São Paulo junto com o Brito vai ser o mal necessário, mano da instrução lá a população lá é totalmente diferente daqui do Rio sim a população de São Paulo é totalmente diferente do Rio eles apoiam policiais, cara cara, arrumou depende, mano eu fui pra Itapecerica da Serra depende, depende não é todo lugar não lá em Itapecerica é a PM a PM não comporta mais botar policiais pra dentro não só do Rio de todos os estados do Brasil e cara tá vindo até do governo federal as guardas municipais vão ser armadas concordo pra também concordo 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 tá sendo até tarde é pra armar aí Itapecerica tem acho que duas viaturas da PM cara arrumou arrumou cai pra dentro cara e você vê a ocorrência dos caras mano é totalmente diferente cara os caras metem em cana pra caramba mas aí tu vai ver é uma ocorrência diferente da nossa completamente diferente por quê? porque lá a biqueira a biqueira não dá tiro tem um confronto tem São Paulo tem muito rouba carro forte que a gente não tem aqui no Rio porque aqui no Rio é lá a viatura eu não vi viatura da PM com fuzil os caras foram conversar comigo com o Brito porque eu e o Brito lá a gente era já viu aqueles dois bonequinhos é como que eu não mandou o nome tipo dois bonecos fora do seu ambiente os caras foram pra conversar comigo com o Brito tipo caramba vocês são do Rio o que que vocês já fizeram? caraca quando eu mostrei minha perna toda furada meu peito caralho vocês trocam o tiro pra caralho mesmo sim mano eu falei assim você nunca troquei tiro não teve uma vez que tava tendo uma troca de tiro lá e eu peguei minha aviatura e fui pra cá aí eu falei cara isso no Rio se berra uma troca de tiro vai todo mundo toda a RP berra pra ir vai até o cara da cabine correndo porra todo mundo berra pra ir caralho é assim próximo 10 mas lá mas lá não tem fuzil pra todo mundo é só pistola não tem fuzil pra ir